Tem que aparecer isso tudo gravado, tá? Qual foi de uma pessoa que você transou? Antônia, não defende o Bolsonaro! Olá, olá, pessoal do UOL, tudo bem? Aquele é o Dias, colorista do portal UOL. A gente começa agora a primeira entrevista via web. Nesses tempos modernos, tempos de coronavírus, tempos de pandemia, nada melhor que fazer essas entrevistas via internet, onde não há contato corporal. E a primeira entrevistada de hoje, é a youtuber. Ela odeia ser chamada de youtuber. É a apresentadora, é a atriz, Antônia Fontenelle. Tudo bem, Antônia? E aí? Tô com saudade de tu, Tatu. Eu quero saber como é que tá a tua vida com essa quarentena. Você que é uma pessoa tão... Agitada. É, você é uma pessoa da rua. Léo, eu tô assim... É um mix de sentimentos, sabe? Às vezes eu sinto até vontade de chorar, assim. Eu fui no Zona Sul, tem uns dois dias, supermercado aqui perto, e as Américas vazia, vazia, parecia um deserto. Aquilo ali me bateu muito forte, sabe? É. E aí, dentro de casa, mesmo vendo pouca coisa, pra não pirar, porque é muita história, muita... Sabe? Eu entendi que o nosso país... Definitivamente... Eu já tinha essa noção, mas agora eu entendi que o nosso país vive num regime de ignorância muito forte. E a ignorância... Ela é muito... A ignorância, ela é valente, né? Ela não tem limite. Então, assim... Eu acho que é aí onde vai morrer muita gente, sabe? Eu acho que as pessoas esqueceram do H1N1. Você não se arrepende nem um pouco de ter votado e ter apoiado e ter feito campanha pra Jair Bolsonaro? Não. O que eu... Mas esse... Não é Antônia Turrona, que não admite o erro? Não. Não. Se alguém aqui viesse me apresentar, se alguém que eu cogitasse a possibilidade de ser melhor do que o que ele tá tentando fazer, eu ia falar, tem esse cara aqui e esse cara é melhor. E olha que eu tenho estudado, né? Olha que eu tenho buscado, eu tenho pensado pelo simples fato de que eu gostaria de criar os meus filhos nesse país. Eu sou apaixonada pelo risco de Jair Bolsonaro. Você percebe que, à medida que a popularidade do Bolsonaro cai e você insiste em defendê-lo, você tá caindo junto? Não. Não. Eu não tô defendendo... Assim, essas pessoas que atacam o Bolsonaro, elas precisam achar uma solução. Pra gente apontar um problema, a gente tem que vir também com a solução. Só que as pessoas querem tirar o cara, mas não apontam quem. E a verdade é, Léo, as pessoas podem achar que eu tô louca, as pessoas podem me xingar, só vai ser um a mais. Deixa eu te falar uma coisa, Léo. Fala. Cara, não tô deixando o cara trabalhar. Isso é lamentável. Quando eu fiz uma... Eu entrevistei o Bolsonaro... Antônia! Não defende o Bolsonaro! O Bolsonaro virou pra mim... E você vai ter que mudar junto! O Bolsonaro virou pra mim e falou assim, eu prometo que eu vou falar menos, só que assim... Por exemplo... Você não admite! Não é uma gripezinha! Eu preciso deixar claro que eu não concordo com ele, que seja uma gripezinha! Ah, então tá! Então você admite que ele fala as neiras! Ele fala pra caceta! Você admite que Jair Bolsonaro só fala as neiras? Não, senhor. Eu não admito que ele só fala as neiras. Eu acho que ele não procura palavras pra... Mas ele fala muitas as neiras! Ele fala muitas as neiras! Ele fala muitas as neiras! Ele tem coisas incríveis que ele tá fazendo! Então, mas ele fala muitas as neiras! Ele fala muita coisa que não deveria falar! Se ele falasse menos, ele estaria em outra posição? Com certeza! Não tinha a menor dúvida! Assim como eu também! Pra mim tá claro que você tem pretensões políticas! Por enquanto não... Deixa o que eu vou te falar! Deixa o que eu vou te falar! Você já foi procurada pelo Partido Novo, se eu não me engano, pra ser candidata a prefeita do Rio de Janeiro? Não vou falar Partido! Tudo bem! Você aceitaria ser candidata a prefeita? Foi chamada pra uma outra reunião pra vir vice de um homem que eu acho um cara bacana, mas acho que ele não tem a menor chance! Agora, o que eu preciso dizer é o seguinte! Gente! Se eu já sofro esse inferno de Dante por ter um canal e falar as coisas que eu penso, a respeito de pessoas mascaradas! Entendeu? Eu sofro represália, eu tô sofrendo ameaça de morte! Entônia, vou lá! Imagina! Eu sou cara política! Eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a uns anos você vai ser política! Eu não tenho dúvida nenhuma! Daqui a uns... Eu não descarto nenhuma possibilidade! Não sei o que é de... Eu nunca farei isso! Mas hoje eu te digo que não! Hoje a minha posição é não! Não! Para a eleição deste ano! Para a prefeitura e vereador do Rio de Janeiro! Você vai ter candidato? Nunca! Nada estadual! Nunca! Isso é nunca! Mas a gente sabe... A gente sabe que a sua candidatura aqui para a prefeitura do Rio de Janeiro seria nada mais nada menos de que apenas uma exibição da sua marca como política para que você viesse dois anos depois como deputado federal! E outra coisa! Seria uma barbárie aceitar! Eu não entendo absolutamente nada de política! Mas aprende! Vamos lá! Deixa eu te falar outra coisa! Então você não... Você sabe que um dia vai ser política! É isso? Pode ser que sim, um dia! Hoje não! Pô, vida amorosa! Como é que está a sua vida amorosa? Minha vida amorosa, cara! Não, ela não existe! Minha vida amorosa! Qual foi a de uma pessoa que você transou? Misericórdia! É sério isso, Léo Dias? Foi o Eduardo Costa? Foi o Eduardo Costa! Que merda! Nossa! É... A última recordação de século que você tem é o Eduardo Costa! Ah, era gostosinho! Ah, era gostosinho? Gostosinho! Mas se sente falta dele? Não! Por quê? Porque... Porque... Por uma série de razão! Mas acho que uma delas é... É... Assim, como amigo é maravilhoso! Como homem não, sabe? Você sabe que eu critiquei muito você durante esse relacionamento? E eu acho que vale a pena ressaltar aqui! Porque eu disse que você estava sendo tratada como um iFood, né? Que ele te ligava e você ia para Belo Horizonte! Ele nunca fez o trabalho de conhecer a sua família, de conhecer a sua casa, de conhecer a sua vida aqui no Rio de Janeiro! Você acha isso, hein? Não, Léo! Porque eu ia porque eu queria, entendeu? E aquele momento estava fazendo bem para mim! Tanto é que eu não fui mais na medida que eu perdi o interesse! Então eu não vejo assim! E outra coisa! Ele disse para mim! Traz a babá! Traz o bebê para cá! Meu amor! Não é isso! Não é trás! Ele vai ver a sua realidade! Deixa eu te falar! Deixa eu te falar! Eu não apresento homem para filho meu se eu não tiver a certeza de que esse cara vale a pena! Ou seja, em nenhum momento não teve certeza do Eduardo Costa! Em nenhum momento! Hipótese alguma! Mas assim, ele parece ser uma pessoa boa, né? Ele é gente boa! Eu acho que é... Voltando para quem fala demais, né? Eu acho que... Ele erra! Ele peca nisso! Peca muito nisso! É um puta-mude! Peca também o que você peca, né? E que eu peco! É um puta-artista! Mas o Eduardo teve uma atitude nobre ao doar 2 milhões e meio de reais ao SUS! Olha, o Eduardo pode ficar muito danado da vida comigo nesse exato momento! Eu particularmente não acredito que o Eduardo doa esse tanto de dinheiro para ninguém! Você não acredita? Você acha que ele mentiu? Não, eu não acredito! Eu acho que o Eduardo se empolgou! Eu acho que ele se empolgou! Eu acho que ele se empolgou! Se empolgou ou não! Ele disse que doou 2 milhões e meio! Você acha que ele mentiu? Bom, se realmente ele fez isso, depois dessa live aqui, ele vai provar que ele depositou esse dinheiro na conta do SUS! É, mas você tem lá suas dúvidas, é isso? Eu tenho! Eu não acredito que ele tenha depositado 2 milhões e meio! Por quê? Porque é muito dinheiro para o momento! Não acredito que o Eduardo disponha de tanto dinheiro com uma doação assim! Sabe? E você conviveu ali, né? Você conviveu! É, ele pode ficar muito danado comigo, assim, mas me perdoe! Eu não acredito! Eu não acredito! Você acha que foi uma jogada de marketing? Eu não sei o que foi! Eu estou falando que eu não acredito que ele tenha disposto desses 2 milhões e meio para isso! E se tiver feito, meu Deus! Nossa! Parabéns! Parabéns! Aí ele vai mudar no seu conceito, inclusive, né? Nossa! Se isso for provado que realmente rolou essa doação... Foda! Cara foda! Desde que o Marcos Paulo morreu! Claro! Até hoje! Alguma dificuldade! Muita! Muita! Por exemplo, quando a minha neta nasceu, que foi no Miguel Couto... Tudo bem! Estava bem assistida! O diretor do hospital estava sabendo! Porque um amigo meu político ligou para ele e falou... Eduardo Paes! É a neta da minha amiga... Pedro Paulo! Vai nascer aí! Pedro Paulo! O plano de saúde de Antônia acabou de ter neném, não tem condição de pagar um outro particular, pagou o plano de saúde e tudo, mas não pode, porque descobriu que a menina já tinha 3 meses de grávida, enfim... Foi bem assistida! Com aquilo, eu consegui enfiar mais umas 12 mulheres que estavam parindo na mesma tarde, que estavam sendo tratadas que nem gado na porta daquele hospital, porque a culpa não era do diretor, mas de quem está ali, porque vive aquilo diariamente, passa a ser normal... Enfim, foi uma experiência muito dolorosa e enriquecedora ao mesmo tempo! Eu estava com 100 reais no bolso! 100 reais? 100 reais! Sendo até vontade de chorar! Se desse alguma merda com a minha neta... Nossa! Obviamente que eu tenho amigos! Você sabe disso! Você me ajudou muito na minha neta! Eu estaria pronta para te ajudar! Exatamente! Mas eu evito, sabe Léo? Eu evito muito pedir as coisas para as pessoas! Hoje, graças a Deus, o meu canal está me trazendo problemas... A sua principal fonte de renda é o canal? É o meu canal! Tá, mas você tem o auxílio do pai do seu filho também, né? Tem o quê? O auxílio do pai do seu filho! O Salvatório! É! O Jonathan paga uma pensão que dá para eu pagar a babá! Entendeu? Quanto é a pensão? Quanto é o valor? É... Não! Sem... 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 Não vou... Não vou expor porque aí não faz sentido isso aqui agora! Mas é o que foi acordado na justiça, não é? Não! Foi o que ele determinou! Ele determinou o valor e depois ele falou... Olha! Eu não estou com condições de pagar esse valor! O que eu posso é isso! Ok! Mas foi comunicado ao juiz? Não! Não foi comunicado ao juiz! Ah! Foi o acordo de vocês dois! Foi! E você aceitou isso! E aí é o seguinte, Léo! Eu criei um filho sem pai, o mais velho! E hoje eu sei as consequências disso, da gente ser pai e mãe! E o Jonathan, ele é um cara presente! Ele é muito... O Jonathan é um grande pai! Grande pai! Exatamente! Nesse sentido ele é um grande pai! Eu só acho que ele tem que pagar mais a pensão! Só acho que ele tem que pagar mais a pensão! Então, assim... Dinheiro não é tudo na vida! Entendeu? Ah! Mas ajuda! Ajuda! Não! Eu sei que ajuda! E eu sei que, se quiser, dá pra cumprir o que foi combinado! Se fizer um esforço maior! Mas só em ele ser presente! Levar pra escola! Trazer da escola! Já é uma grande coisa! Principalmente porque você não teve esse homem no outro filho! Não é isso? No outro filho! Exatamente! Só pra finalizar! Eu só queria voltar numa questão! Se alguém provasse, por pesquisas populares, que você tivesse a mínima chance de ser prefeita do Rio de Janeiro! Você viria, Carlisata? Não! 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 Porque o Rio de Janeiro é uma política feita por gente bandida! E eu não quero isso pra minha vida! Eu não quero isso pra vida dos meus filhos! Eu quero ir pra Brasília se um dia eu decidir entrar! Ah! Mas você não quer mudar essa figura? Mudar essa situação no Rio de Janeiro? Não tem mudança! O dinheiro nenhum desse mundo! Não tem mudança na situação no Rio de Janeiro? Não! O Rio de Janeiro já... O Rio de Janeiro não tem conserto! Então você foi página inteira da Mônica Bergamo! Por isso saiu cuspindo na minha cara! Antônia Fortinelli! Obrigado! Eu te amo, amor! Também! Beijo! Tchau!